É isso aí galera, estamos de volta aqui com o Minecraft no episódio número 60 Agora eu acho que é 60 mesmo E olha só, tem algumas novidades aqui no mapa, mas primeiro, antes de mostrar as novidades A gente vai aqui pro templo do oceano, que a gente já secou Tá dando pra ver aquele quadradinho azul ali em cima Fica longe, portanto a gente tem que ir voando Deixa eu ver se eu lembro como é que voa do chão Não, não lembro Opa, opa, consegui Nossa, foi no susto aqui, mas eu consegui E ainda peguei um ovo aqui Vamos lá, hein É bom que a gente vai fazendo um voo panorâmico, a gente vai passando por alguns lugares Se alguns de vocês não conheciam ainda Acabamos de passar aqui pelo farol É bom que vocês já vão conhecendo E lembrando, a gente tem uma playlist aqui no canal Só dessa versão a gente tem mais de 60 vídeos, né Mas a gente tem mais outras 3 ou 4 séries de Minecraft E ao todo são quase mil vídeos Então se você tiver afim de fazer uma maratona aí Pegar um fim de semana, um feriado Aproveitar aí, fique à vontade É só clicar nas nossas playlists Que vocês vão ver bastante coisa, galera Olha só, estamos chegando aqui Então a visão do alto Olha lá, que louco que ficou Tudo seco E ali tem um portalzinho, mas a gente não vai lá agora não A gente só vai nesse portal depois Vamos tirar esse ovo daqui que eu não preciso dele Deixa eu ver Tá O que a gente vai fazer, galera, no vídeo de hoje? A gente vai basicamente Eu já coloquei um sinalizador lá embaixo Que é pra poder dar velocidade pra gente Então Nossa, quase que eu caio lá direto Basicamente a gente vai tirar todos os itens Pra Pra gente poder fazer construções com eles Mas você fala assim Ah, você vai destruir o templo? Sim, eu vou destruir o templo Só que, pelo que eu sei Tem mais dois ou três templos aqui nesse mapa Ainda Um deles eu vou deixar intacto Esse aqui eu vou destruir porque eu quero fazer uma farm De guardião Então, claro que eu vou ter que destruir ele Lembrando, galera Se vocês tiverem alguma dica e sugestão Sobre construções que vocês queiram É só deixar aí nos comentários Que a gente responde a todos Em relação ao templo A dica que vocês deram foi fazer uma farm mesmo Uma farm de guardia, né? Então é isso que a gente vai fazer Mas pra fazer a farm A gente precisa primeiro destruir o templo E é bacana que vocês vão saber como é o templo por dentro, né? Todas as esponjas eu já peguei Dá mais ou menos Dois packs e oito esponjas Se eu não errei na conta Foi isso mesmo Dá dois packs Cada pack tem sessenta e quatro, né? Vocês já sabem E oito esponjas Eu tô achando que essa picareta aqui Apesar de estar encantada Ela não vai aguentar E até o final ainda a mineração Bom, mas a gente vai Eu vou tirar esse vidro aqui também A gente vai tentando, né? Vamos lá Caramba, é muita coisa Eu achei que com a velocidade Eu ia estar bem mais rápido Essa picareta aqui Só que não, né? Caramba, tem muito dessas lâmpadas aqui E eu vou precisar pra caramba Ó, tem água Eu devia ter pego Esponja Aliás Deixa eu pegar algumas Sobe, 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 sobe Sobe Ah, não consegui Aí, consegui Caramba Eu ainda tô pegando o jeito, galera Vamos lá Quase que eu caio Dentro lá de novo, né? Deixa eu ver onde é que eu botei as esponjas Acho que eu botei no primeiro aqui Aí Eu vou levar um pouco só Porque eu não preciso de tudo, né? Olha lá Esse vidro aqui ficou bacana, né? Dá pra ver tudo lá embaixo Depois eu vou ter que fazer terraplanagem também Enfim Um monte de coisa Eu apertei Ai, caramba Eu apertei o negócio pra poder subir na manha Mas eu não subi Tem que fazer uma escadinha aqui agora Não posso deixar ficar nada Agora, onde é que tava aquela água? Ah, tá ali Vamos lá Lembrando que a esponja você usa Depois você tem que secar ela na fornalha Porque ela fica molhada, né? Mas se bem que essa daqui não ficou Foi só um quadradinho de água A esponja já nem ficou molhada Interessante, hein? Ah sim, galera Vocês viram as alterações no mapa? Eu tô fazendo alguns portais Nos principais lugares que a gente tem nesse mapa aqui Pro... Pro... Pro Nether Ah, que legal Quando é um quadradinho de água só A esponja não fica molhada não Então... Daqui a pouco vocês vão ver as alterações que já tem Claro que não tá tudo completo ainda Mas eu vou mostrar pra vocês Não nesse vídeo, né? Nos próximos vídeos Então fica ligado aí Nesse vídeo a gente tá Fazendo o... Simplesmente Tirando Tudo que a gente tem aqui de Prismarinho De Lanterna do Mar Algumas das coisas que a gente já tirou Serviram pra Enfeitar o portal que a gente tem Ali, ó Ali Deixa eu ver os itens Ó, bloco de prismarinho Prismarinho Mais bloco de prismarinho Lanterna do Mar E prismarinho negro São esses os itens que a gente consegue Tirar daqui do... Do... Do tempo Ah sim, pra quem não sabe Como que acha o Templo do Oceano Você tem que primeiro achar um Villager Cartógrafo E depois que você achar esse villager Você troca com ele Ele vai te dar um mapa E... O mapa pode vir O Templo do Oceano Ou pode vir também o Bosque, né Aí você tem que ficar esperto Pra ver o que vai Aparecer Ó, como já tá escurecendo Pô, eu não consegui Aí, consegui Eu vou dormir aqui Porque eu não tô afim Que fique spawnando mob o tempo todo, né Sem eu dormir já spawnando mob pra caramba Imagina eu dormindo Bom, galera É claro que eu não vou fazer esse vídeo só Tirando tudo aquilo ali, né Porque tem muito mais outras coisas pra mostrar pra vocês Deixa eu só aguardar as coisas aqui Não vai caber tudo, né Mas eu vou deixar aqui o que eu não preciso Ó, já lotou Ó, já lotou, vamos pro de baixo Debaixo tá lotado Daqui a pouco eu tenho que botar mais Ah, sei que eu não preciso mais Que eu não vou precisar Esse aqui também não Por enquanto, né O resto é bom ficar, né Esponja Não Tá É Deixa eu ver aqui Ó, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também É que ainda ficou muito É Muito guardião Tanto desse lado de cá Cadê Aqui, ó, o tanto Não sei se dá pra vocês verem Ó, o tanto de guardião que tem, ó Eu cheguei perto e eles já começaram a se movimentar Tanto do lado de cá Quanto do lado de lá também, ó Daquele lado ali também tá cheio de guardião Então tem que ficar esperto com isso É, no próximo vídeo Eu vou ver se eu mostro pra vocês Ah não, então já vou ficar por aqui mesmo No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês O que que eu tô fazendo Em relação ao Nether Mas primeiro eu tenho que pegar mais Dessas peças aqui Pra eu poder chegar no Terminar o portal do Nether Que eu tô fazendo Que aqui eu já decorei, né Ó, prismarinho Prismarinho, lanterna do mar Prismarinho negro Que é esse daqui Né, cristal de prismarinho É, eu já decorei aqui essa entrada E a gente sai lá no Nether Perto da nossa base Só que pra terminar o corredor Que eu vou fazer um corredor completo Desses itens Eu preciso coletar mais aqui, né Então, isso aí Pra esse vídeo não ficar muito tenso A gente vai deixar isso pro próximo vídeo Você que tá curtindo o canal Se inscreve aqui São vídeos novos todos os dias Deixa seu comentário Seu like Seu dislike Se você não gostou Ah sim, outra coisa Que eu esqueci de mostrar Foi essa escada Que a gente fez aqui Outra coisa que eu vou poder fazer Quando eu fizer a farm Vai ser farm de slime Porque tem pra caramba Ó lá Tem slime até não poder mais Vamos pegar alguns aqui Aproveitar que eu já tô aqui mesmo, né Ó, e dá XP também, né Cadê aquele outro? Isso Nossa, deu uma pancada Quando você pula e dá o hit no mob Aí você tira mais life dele do que o normal, tá Só pra ficar a dica aí Eu sei que a maioria de vocês já sabe Mas eu sei que tem muita gente também Que é novata no Minecraft E que não sabe ainda Ó, aí fica bastante XP É que eu preciso ir muito, né Mas Porque por enquanto Minhas armaduras ainda estão boas, né Mas depois Que eu tiver que arrumar elas de novo Aí eu vou precisar de bastante Bom, galera Pro vídeo não ficar muito estenso Eu vou finalizando por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até agora Se tá curtindo Se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu! Tchau! 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 Obrigado.